Ontem também localizamos uma POP100 abandonada de placa OIY1G41 que foi roubada no dia 4. Então essa moto foi encontrada nas proximidades da Cidade Nova. Agradecemos a sociedade que tem ligado no espaçado a informação. As equipes de rádio e patrulhamento vão verificar a autenticidade daquela informação e quando constatado que é um veículo roubado, lançamos na pesquisa, entregamos ao órgão competente e criamos através da mídia, da imprensa, publicidade justamente para o proprietário ir buscar esse veículo no órgão competente. Resumindo, não caiam num golpe. Qualquer situação de inconveniência em relação à recuperação de veículos de maneira facilitada é golpe. Ligue para a Polícia Militar para que a gente possa fazer a sua intervenção de imediato. Alguns detalhes, como a CG-160, tiraram a placa, mas não rasparam o chassi. Então, após a abordagem da Polícia Militar, nós fomos fazer a pesquisa pelo chassi. E nós tínhamos um detalhe que a moto estava com amassamento no tanque. Então, outro detalhe para que o Esquadrão Águia pudesse fazer um policiamento preventivo buscando a máxima daqueles detalhes. Comandante, como é que as pessoas podem se proteger para não ser duplamente vítima, além de ter o item roubado, ainda ser vítima de estelionatários? Exatamente isso. Você não colocar seus dados em rede social. Por exemplo, você teve sua moto roubada. Não coloque seu contato telefônico. Se o seu veículo for roubado e a Polícia Militar foi no local, nós iremos lavrar um boletim de ocorrência. E lá, sim, nós iremos colocar seu endereço, seu contato telefônico. Se a Polícia Militar não teve conhecimento desse veículo, se você não ligou para a Polícia Militar, ligue. Caso contrário, você vai ao órgão competente, a Polícia Civil, e lá resiste a ocorrência. E lá, sim, você coloca os seus dados. Qualquer dados em relação a veículo localizado como veículo roubado, ligue 190, porque a partir do momento que você dá o seu contato telefônico, você fica vulnerável a esse tipo de golpe.